Música Representantes da Universidade Federal de Pernambuco afirmam que tentaram negociar quatro vezes com os estudantes da instituição, mas até agora nenhum acordo foi feito. Até uma ordem judicial de reintegração de posse já foi concedida, mas a reitoria continua repleta de estudantes na área interna. Isso porque os alunos não aceitam que o estatuto da UFPE seja analisado pelo Conselho Universitário do órgão, já que ele é composto em 70% por docentes e de apenas 30% de alunos e técnicos. Nós entendemos que se esgotaram todas as possibilidades, porque inclusive ontem, que foi a última tentativa, eles ratificaram a posição deles anterior, o documento que eles leram para nós, e dizem que só saem da reitoria se for feita a convocação do Conselho nos termos de homologação ou não. Mais de mil pessoas ajudaram a formular o estatuto. Os representantes da federal dizem que de forma igualitária, por técnicos, estudantes e professores. Entre as modificações no documento proposto está o pedido de paridade, ou seja, propõem que cada segmento tenha um terço na representação, de forma que todos tenham o mesmo poder de decisões. No entanto, o vice-reitor afirma que isso fere a lei de diretrizes e bases, que rege o sistema de educação brasileiro. Esse estatuto foi feito de uma forma extremamente democrática, aberta à participação de todos os segmentos e com discussões ao longo do tempo. Nós tivemos tempo, muito tempo, para debater todas essas ideias, e nunca se chegou à conclusão de que nós partiríamos da contestação de uma lei federal para fazer a reforma do estatuto, que desde 1979, que é o mesmo para essa universidade. Os estudantes continuam na reitoria da UFPE e negam que os representantes da federal tenham proposto alguma negociação. O movimento, desde quando começou, está sendo exposto ao diálogo, desde que seja um diálogo de fato, e não uma coisa que seja de baixo para cima, onde a reitoria e o reitor, anísio brasileiro, venham dizer para a gente o que o movimento tem que fazer. Legenda Adriana Zanotto